Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball O melhor aplicativo sobre futebol pra você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito E o link pra download tá na descrição desse vídeo, também quero pedir uma curtida pra fortalecer o trabalho Quero convidar você a se inscrever aqui no BL caso ainda não seja inscrito Quero pedir pra você manifestar sua opinião lá nos comentários Boa tarde Felipe, como é que você tá vendo esse novo ano, 2020, você que teve uma excelente fase aí 2019 junto com todo o grupo, o que é que espera aí para o final desse ano, o seu pensamento que possa acontecer no Tricolor de Aços e na sua carreira também? Acho que primeiramente, parabenizar o que foi feito ano passado e se preparar melhor ainda pra um recomeço né Acho que esse ano tende a ser muito mais difícil do que foi ano passado, pelas expectativas que a gente mesmo criou dentro da competição E a gente sabe que a cobrança vai ser maior devido ao que foi feito E como eu falei, a gente tem que se preparar da melhor maneira possível pra poder retribuir alturas Felipe, aqui Felipe, foram 43 jogos com a camisa do Fortaleza, tudo indica que vai passar a marca aí de 100 jogos nessa temporada E a renovação esperava demorar, mas foi rápida, a renovação de contrato Felipe É que eu tomo conta das minhas coisas né Então não tem muitos caminhos a seguir, sei o que decido E como eu falei, eu tinha uma palavra com o Marcelo e ela foi cumprida até o final A minha palavra não era que eu ficaria, mas dentro daquilo que eu considero justo e correto, eu coloquei tudo sobre a mesa Como eu falei, acabou dando tudo certo, eu estou muito feliz pela escolha que eu fiz também E o que você falou, eu acho que chegar aos 100 jogos, aos 50 jogos é consequência de estar fazendo um bom trabalho Então eu acho que no decorrer do ano muitas coisas vão acontecer Felipe, boa tarde, teve na verdade outras propostas, principalmente de outro clube aqui na nossa capital E aí você optou em permanecer com o Fortaleza, estendendo até mais o contrato até o final de 2021 Qual foi a motivação então de renovar, apesar de outras propostas também financeiramente vantajosas Mas o que foi que na verdade foi um ponto preponderante para você renovar com o Fortaleza esse novo vínculo? Eu acho que tudo o que aconteceu no decorrer do ano As expectativas que nós mesmos superamos, o que a gente conseguiu atingir como grupo, como time E proposta não tive só do Ceará, vocês citam do Ceará pela rivalidade que tem aqui, eu entendo isso Mas para mim propostas são propostas, independente de ser do Ceará ou não Eu sou atleta profissional, não vou jogar minha carreira toda aqui, como não vou jogar minha carreira toda em outros clubes É normal haver mudança com o final de temporada, principalmente eu que sou dono do meu próprio passe e decido Mas como eu falei, por tudo que foi feito e por tudo que a gente ainda pode fazer pelo clube Eu escolhi ficar e estou muito feliz com essa escolha Filipe, boa tarde Você renovou, logo depois o Rogério também renovou Vocês fizeram uma ótima parceria, o Rogério confiou no seu trabalho Inclusive dando até mais espaço também para esse seu jogo com os fedes também Como é que está a expectativa dessa nova parceria agora para 2020? O Fortaleza tendo mais uma competição importante E como é que você ficou também nos bastidores, depois que você ficou sabendo também que o Rogério seria mantido também no grupo? Eu permaneci na minha, como sempre Eu acho que o intuito desse novo ano, desse novo recomeço é fazer um ano melhor do que a gente fez Eu acho que o Rogério é um cara muito inteligente, sabe o que faz, sabe as peças que tem E quando eu vim para cá a pedido dele já sabia a maneira como eu jogava também E eu acho que ficou muito bem dentro do sistema, tem um homem a mais na saída A gente mostrou isso durante o ano todo e como eu falei A gente teve um ano muito bom, mas todo mundo já sabe também como a gente joga Então a gente crê e acredita que as equipes vão vir um pouco mais diferente jogar contra a gente Tanto em casa quanto fora Uma postura um pouco mais ofensiva, um pouco mais defensiva pela maneira como a gente joga Mas dentro de tudo a responsabilidade que eu falei, a gente tem muito trabalho pela frente Porque a gente sabe que as equipes vão vir diferente contra a gente A gente tem que estar preparado com mais treino, com mais maneiras de se sair jogando Sempre com uma carta na manga ali para poder estar surpreendendo como a gente fez esse ano Felipe, o Fortaleza se prepara para jogar pela primeira vez Felipe, o Fortaleza se prepara para disputar a primeira competição internacional da história oficial, da história do clube E você está no time e você está participando dessa história Qual é a expectativa, qual é a diferença de um sabor de um jogo, principalmente com o Independiente Que é somente o maior campeão da América O ano passado eu tive presente no título da Sul-Americana diante da equipe do Atlético Paranaense E foi um ano retrasado E eu acho que o que mais ajuda e o que mais atrapalha é a maneira como a gente vai encarar um campeonato Por ser a primeira vez Quanto mais vocês criam expectativa, quanto mais vocês colocam isso como pressão para a gente Acaba ficando mais difícil pela maneira como a gente intervém o que vocês dizem para a gente Se a gente encarar como um jogo de futebol 11 contra 11 A nossa chance aumenta bastante Não é um campeonato impossível, como eu falei, a gente foi campeão ano retrasado É um campeonato muito mais mental do que jogado E mentalmente, às vezes, a gente acaba se perdendo Fazendo com que as coisas não aconteçam Então a gente tem que ter muito equilíbrio emocionalmente Para poder encarar essa competição Que é a primeira que a gente vai encarar aqui pelo Fortaleza Mas como eu falei, se a gente se preparar bem mentalmente A nossa chance aumenta bastante Duas perguntinhas para o Fortaleza Como você encara a permanência de mais de 70% do elenco E como é que o goleiro se prepara nas férias? Ele para total ou tem que fazer qualquer movimentação para voltar preparado? Já esqueci a primeira, qual foi? A primeira compreenda 70% do elenco Não, não Eu acho que quem tem de ganhar com isso é o clube Quando você mantém uma espinha dorsal E atrás você já conhece o sistema E sabe como que funciona Facilita um pouco Mas não significa que a gente não vai deixar de trabalhar e melhorar Então quem tem de ganhar com toda essa permanência de todo mundo É o clube E como eu falei, a gente já fica mais próximo de um time titular mantendo uma base E nas férias, na verdade, goleiro nunca para Por mais que a gente estivesse de férias ou não A gente sempre está fazendo algum trabalho a parte, específico A gente sabe o quanto é difícil evoluir dentro da competição Pelas viagens e pelas sequências de jogos que acaba tendo Por disputar bastantes campeonatos Então a gente está sempre treinando, trabalhando Mantendo a parte física aí boa Para que a gente não tenha nenhum problema no decorrer do ano Como é começar o ano, Felipe? Tendo um ano passado tão vitorioso como foi o Fortaleza Campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste Boa campanha na Série A Você falou aí com relação à pressão que é exercida por conta da primeira vez Na Copa Sul-Americana Mas iniciar competições em que o Fortaleza é o atual campeão É uma pressão a mais também? É o que eu falei da Sul-Americana Acho que mentalmente se a gente absorver isso como obrigação de ser campeão de novo Por ser o atual campeão A gente acaba se perdendo por carregar um peso maior do que aquele que é possível Mas se a gente focar no trabalho e não onde a gente quer chegar As nossas chances aumentam Então como eu falei é um jogo muito mais mental De calma e tranquilidade do que de afobação e ansiedade O campeonato está aí, todo mundo que entra nele tem chance de ser campeão Como também tem chance de ser um dos últimos aí O campeonato está aberto, vai começar a ter todo mundo se preparando E ninguém entra para perder O futebol hoje está muito bem disputado Todas as equipes tem o pessoal da análise de desempenho aí Que deixa tudo prontinho para você analisar todos os tipos de esquema tático de equipe Maneira que joga, maneira que não joga Então o futebol está muito parelho e como eu falei O que diferencia hoje é você ter uma base que permaneceu Que é o nosso caso, talvez esse seja a nossa maior vantagem hoje Ter mantido uma base aí para iniciar o ano Não ter um recomeço do começo do zero A gente já tem 50% aí do time que sabe como que joga Então isso já é um pé na frente Mas como eu falei, eu acho que é muito mais mentalmente Pelo fato da gente ser o atual campeão Do que outra coisa a mais Qualquer coisa que vinha a mais disso é um peso a mais para se carregar diante da competição O Felipe, com muitos campeonatos que tem por aí A disputa vai ficar cada vez maior entre os goleiros da equipe do Tricolor de Aça E a disputa se há entre você e o Marcelo Boy E até mesmo o Max Wallach que é um grande goleiro também Sim, quando eu cheguei aqui o ano passado Acho que a minha primeira fala foi essa Foi uma das primeiras perguntas que fizeram também E eu acho que eu mantenho Eu acho que independente de quem venha jogar O Fortaleza vai estar sempre muito bem servido de goleiro Por toda a história que o clube tem aqui de bons goleiros Por o que a gente fez o ano passado também Eu acho que goleiro é a única posição que o clube não está preocupado com relação ao decorrer do ano Felipe, para deixar um pouco mais leve a questão da entrevista Geralmente o goleiro não é tão bom com os pés Mas você tem essa particularidade que é notória Mas você sempre foi goleiro Quando você começou a tocar rir você era jogador de linha E aí de repente estava lá para o gol E aí você acabou de jogar no gol E deu tão certo que você profissionalmente virou goleiro Que antigamente o cabo quando era ruim No pé dá lá para o gol Isso é muito ruim Alguns dão certo e outros não Você não se expõe nessa mesma circunstância Você falou de deixar mais leve Parece que eu estou agredindo vocês Mas enfim Mas contra aí, desculpa Eu comecei, eu jogava muito na linha Jogava muito futsal, eu não gostava de jogar campo Para falar a verdade Porque eu era fominha, eu gostava de pegar na bola toda hora E no campo eu demorava a pegar na bola Então comecei no futsal, eu jogava muito na linha Mas com o passar do tempo eu fui para o gol Acabei pegando gol Eu até contei a minha história de como eu fui parar no gol algumas vezes E foi o ser goleiro que me escolheu Não fui eu escolher ser goleiro Mas depois quando eu peguei gosto E prazer pela profissão Pelos gestos do goleiro Pela dificuldade que era Pelos exercícios e tudo Eu acabei não querendo mais voltar para a linha E acabou juntando útil e agradável Acabei conhecendo treinadores que usufruiam do goleiro linha E acabei melhorando algumas coisas Adaptando ao sistema de jogo de cada um E hoje eu consigo exercer de uma maneira um pouco mais natural Do que os olhos de vocês Que parece que o goleiro não pode jogar com os pés nunca A gente é apenas um jogador a mais Que procura ajudar o time de uma maneira simples, objetiva E a gente não faz nada com o que a gente não treine Tudo o que a gente faz é muito bem treinado E um dia a gente vai errar também Porque todo mundo erra E a gente por ser goleiro quando erra Infelizmente acaba tomando gol E isso tem que ser aceitável também Senão não tem por que a gente fazer o que a gente faz E isso tem que ser aceitável também